Amor pun, 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 Amor pancha, 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 Amor nas, 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 Amor sac, ca, ca, Amor coça, 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 Amor mama, mama, Amor, dim, 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 ay! Dinoo! O no, butsish compaña, Ana baya, baya, o no, butsish compaña, Baya amor, baila, amb la orella. com o pois Peu, peu, peu. Amo. Cu, cu, cu. Amo lá. Bantam, bantam, bantam. Amo. Nas, nas, nas. Amo. Capa, capa, capa. Amo. Cosa, cosa. Lá, 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 lá. Ah, a mão, tí, tí. Ah, dá para... O sol do poder com a bala. Bora, bora, bora. O sol do poder com a bala. Bala. A mão. Am que? Bala. Amos, Kenna!